A dona Netflix me chamou para uma missão das bravas. Criar um reality show novo precisava de alguma coisa que fosse diferente. Um experimento. De pessoas isoladas numa ilha deserta. Com aquilo que elas mais temem. A sogra. Seja bem-vindo ao Ilhados com a Sogra. Seis casais acham que vão competir juntos por um grande prêmio. Meu maior sonho é ganhar essa competição. Mas o que genros e noras nem imaginam é que a sua dupla nessa competição, na verdade, são elas. As sogras. E eles vão ter que conviver. Ou seria melhor, sobreviver juntinhos nessa ilha. Não sou obrigada a gostar de você. Nem eu. Porque tu é grossa quanto quer ser. Sou. É tipo passar um feriadão com a sogra. Só que pior. É porque você me irrita. E tu também me irrita. Bem pior. Ela vai separar a gente. Já os filhos e filhas permanecem em um lugar distante, só vendo o pau-torá. E aí, será que alguém sai inteiro dessa história? Não. Então, vamos.